E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é mais um do Cozinha e Entretenimento. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todo sábado tem vídeo novo no Cozinha e Entretenimento ou no Cozinha Desafio. Então se inscreve no canal e fique ligado. E aí Bom, terça-feira, vou fazer um bolinho. Vou fazer um bolinho. Hum, vou fazer um bolinho. Vou fazer um bolinho. Ah, eu acho que tem um pouquinho de tempero aqui. Ah, vou colocar mais. Bom dia, mãe. Oi, filho. Tudo bem? Café não tá pronto ainda? Calma só um segundo. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E se sua mãe é alguma dessas aí, você envia esse vídeo pra ela. E fora isso, vem comigo. E aí tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma